Bom dia gente! Bom dia pessoal! Hoje nós vamos aprender como tirar a semente das nossas onze horas. Vou ensinar pra vocês como faz o coxinho para a gente poder estar colhendo as nossas sementes. Vamos lá então como fazer o nosso coxinho primeiro. Agora nós vamos aprender como fazer uma caixinha para colher nossas sementes de 11 horas. Então vocês vão precisar de uma folha, cola e uma tesoura, tá? Vamos lá então! Vocês vão fazer a partir ao meio, dividir ao meio, ok? Aí simples, simples! Aí vocês vêm aqui, corta, corta novamente. O tamanho que vocês quiserem aí a caixinha de vocês, ó. Eu vou fazer desse tamanho aqui, ó. Pronto! Vou passar a cola aqui... Pera aí, deixa eu abrir, né? Se não abrir ela não vai... Isso! Vou passar a cola aqui dos dois lados laterais apenas. A parte de cima não, tá? A parte de cima vocês deixam ela abertinha. Ó, simples, estão vendo? Fecha bem fechado para as suas sementes não caírem, não escapulirem. Ó, pronto! Olha só o coxinho que a gente vai colher as nossas sementes para estar replantando as nossas 11 horas, ok? Vamos lá colher? Vamos lá colher nossas sementes, ó. Primeiro vocês pegam uma agulha, coloca o coxinho que nós fizemos aqui e devagarinho com maior delicadeza vocês colhem. Deixa eu segurar aqui, ó. Ó, tá caindo. Ó, vocês não conseguem ouvir o barulhinho das sementinhas. Ó. Ó, facinho, tá vendo? Ó. Vamos pegar em outro lugar, outra florzinha. Vai. Agora vamos colher mais sementinhas para vocês verem que é simpleszinho, ó. Olha lá, ó. Simpleszinho. Olha a quantidade que caiu, ó. Ó, caiu, foi tudo. Olha que legal. Muito bom isso aqui. Aqui tem mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Facinho de colher as nossas sementinhas para a gente replantar elas, ó. Prontinho. Aqui. Ó, mais um pouquinho aqui de sementinha para a gente, ó. Bastante semente hoje. Hoje elas estão com bastante sementinha, ó. Com uma agulha, gente, é facinho de vocês colher, ó. Pode ser com palito de dente, tá? Muito cuidado para vocês machucarem a flor de vocês, ó. Muito bom. Deixa eu mostrar para vocês a quantidade que eu já colhi, olha só. Ó, vou focar lá dentro para vocês verem. Olha a quantidade que nós já colhemos, ó. Ó. Ó, tudo semente que a gente pode estar plantando, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Para vocês verem melhor. Olha lá. Como já tem. Ó. Viu, gente, ó. Tá dando para ver, ó. Bastante sementinha lá, ó. E aí, gente, muito fácil, né? Fácil, fácil de colher suas sementes. Agora é só vocês replantarem ela e ter aquele vaso lindo e maravilhoso, ok? Não esquece de deixar nos comentários como é que ficou no final, hein? Meu nome é Fátima. Meu nome é Thaís. E até a próxima.